Break my dreams the way you do How can I have got in so deep Why did I fall in love with you? Nisseu de Castro Por que será que tudo acabou assim tão de repente? Onde você anda desse, hum? Eu não tô aqui pra explicar, jornalista, tô aqui pra confundir Em primeiro lugar, vamos combinar que Reginaldo tem vocação pra carreira política E vocação não é o bastante Hoje é meio caminho andado, não é mesmo? Se o povo vota nele é porque sabe o valor que Reginaldo tem O povo vota em qualquer cacareco que lhe apareça Ainda assim a vontade do povo é soberana E Reginaldo merece uma chance de subir mais um degrau na carreira política Basta cada um ficar na sua Ah, inclusive eu Jornalista Se você não quer ajudar também não atrapalha Ainda mais usando o problema de Reginaldo com a mãe dele A relação dos dois sempre foi difícil, você sabe disso Relação de filho mais velho com mãe nem Freud dá conta, meu querido Pra que se meter no meio e complicar mais ainda as coisas? Foi você que se meteu no meio Até servir o chá Intriga da oposição, né Dirceu? Eu lá ia servir sogra, pô? Ela não me dá a menor importância? Eu não me interesso por assuntos de família Meu negócio é política e os seus cinco minutos acabaram Ainda não Política também se faz com troca de favores, sabia? Que troca você tá disposta a fazer, hein? Todas Sem exceção Nem restrição Ai Você não tem limites, nem um pingo de caráter Que isso? Tá me machucando Me larga É, vou te largar Assim que eu te colocar fora da minha caixa Você não vai se arrepender de fazer isso comigo, cara? Tá pensando o quê, hein? Você ainda pergunta, Viviane Mas como você é ingênua, hein? Estúpido Você é muito burro, jornalista Ainda vai se arrepender de estar fazendo isso comigo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo, sim Tô morrendo de medo das suas ameaças Se tem uma coisa que eu não gosto É de piranha Você se acha o máximo mesmo, né? Todo poderoso Todo certinho Ele, o doutor sabe tudo Só porque tem uma coluna no jornal Acho que pode sair cagando rega por aí, meu filho Dando lição de moral Você não passa de uma droga De jornalistazinho Intrigueiro Fuxiqueiro Nem homem é Na verdade, nem homem é Não passa de um caído, meu filho Caído Esse você é Essa é a Viviane Fontes que eu conheço Uma barraqueira Uma oportunista vulgar Uma alpinista social Saída da escória Que bosa de assessora parlamentar Mas não passa de um quebra galho Onde foi que você comprou o seu diploma, hein? Isso é que é saudade, hein? Me esperando na porta, disse Ih Agora entendi Agora entendi Além de tudo, é boiola Né? Eu sabia que tu tinha um problema de seu de caixa Boiolim Quem diria? Viviane, não apela Eu sei que deve ser duro Eu aceitar que eu te rejeitei Que eu não quis nada com você Mas chega de se humilhar Passa fora, vira lata Babaca Capela, vira lata Desceu? Quem é essa flor de criatura? A digníssima esposa do vereador Reginaldo Ferreira da Silva Vogo Naldo de Vila São Miguel Rapaz, você vai me contar essa história direito Da digníssima sair assim Cuspindo barimbondo de vogo? É, vou contar, mas primeiro eu preciso de um uísque Pô, se você precisa, imagina aí Ah não, essa não Droga, ei, tem alguém aí? Abra essa porta, senão arrebenta essa porcaria Calma, calma, calma aí, calma dona, senhora tá maluca? Tô sim, por quê, meu filho? Anda, abra essa porcaria, senão arrebenta tudo logo O que é isso? Ah, tá maluca Te mete, te mete Você é uma revista de imbecil Ah, droga Você é devaga, meu filho Ô, tia, não esqueça de meu não, tia Tia, eu... Tá bom, Madelma, são 3 reais, tô aqui um dia e todo Não vai se danar, meu filho, vai se danar Tu nem tava aqui quando eu cheguei O que é 3 reais pra senhora, tia? Cai fora, vagabundo, senão eu atropelo Tchau, tia, tia, tia